Opa! Olha aqui a gente de novo. Mais um vídeo polêmico. Nitrato, silicato, fosfato, algas. Meu Deus, Alberto, como é que eu me livro disso de uma vez por todas? Vamos lá na veia, na gema, na causa do problema. Bora! Opa! Fala, povo das águas, nossa grande praia cada vez mais linda. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado aos meus antepassados. Obrigado, papai. Obrigado, mamãe. Obrigado aos meus seguidores, à minha família, à minha esposa, ao Ted e ao Ray. Fiquem aqui do ladinho. Maré chegando. Oh, quanta água rolando aqui dentro. Água salgada de boa qualidade. Vamos dar o like pra poder divulgar mais o nosso trabalho. Aproveita aí, dá uma pausa. Aperta aí a mãozinha, o joinha pra cima aí. Vamos deixar a nossa mãozinha marcada. Galera, hoje a gente tem várias coisas pra falar, como sempre, mas o assunto de, em questão, né, o controle de algas de forma definitiva, ele é muito, muito, vai dar muito o que falar. Muito o que falar. Eu tenho certeza absoluta. E pra ajudar, uma das coisas que a gente gosta de mencionar é o seguinte, né. Assista o vídeo do início ao fim. Assista tudo. Outro dia eu falei pro cliente meu, olha, os seus vídeos são muito longos, tal, tal, tal. Por que que você não adianta? Falei, bota a velocidade maior. Falei, Alberto, você não fala devagar. Você não é uma pessoa que fala e a gente fica. Você fala rápido e muita informação. Então, se a gente, eu já tive situações em que eu tive até que desacelerar o vídeo pra dar tempo de eu entender, pra eu poder ouvir e entender. E a ideia inicial é justamente essa. Tem que ficar ligado, tem que prestar atenção. Sim, a gente dá a forma, ensina como pescar, mas a gente não dá o peixe. E eu tô com a voz meio irritada aqui, meio judiada. Uma vez que eu dei palestra esse domingo, fizemos um monte de coisa. Tá frio aqui em São Paulo também, agora que tá dando uma esquentadinha. Mas vamos lá. Aos recados iniciais, antes de mais nada, eu quero falar sobre, dentro desse contexto de controle de alga, uma das principais coisas que você tem, a principal ferramenta, é claro que não é só isso, né. Mas isso tá ligado a todas as outras coisas que eu vou falar. Mas a principal ferramenta que você tem, a principal arma de combate ao fosfato, ao silicato e ao nitrato, é essencialmente, vamos falar desses três nutrientes, que são os mais comuns e os mais presentes, né, dentro dos problemas de alga, é o... a ferramenta em questão é o conhecimento. E para isso, eu sempre menciono isso e vou repetir, não desdém, não renegue, não subestime vídeos, livros, informações diversas, principalmente das pessoas pelas quais você não tem empatia. Olha que interessante isso, você aprende mais com as pessoas que você não gosta, do que as pessoas que você gosta. Toda pessoa que tá na sua vida, todo ser humano, tudo que acontece na sua vida, ele vem com o propósito de ensinar alguma coisa. É pra isso que nós estamos aqui, aprender como manifestar uma imagem plena, uma imagem verdadeira, uma imagem real de seres humanos que somos. Todos esses montes aí de coisa errada que você vê, não tem existência real, isso é processo ilusório. São fases de ilusão do badido, do assassino, do político que rouba, etc, etc, etc. Quando o cara cai na real, aí ele fala, pô, não é por aí o caminho. E isso leva tempo, isso muda de uma pessoa pra outra. Isso faz parte de um tratamento. Nós temos dois tipos, basicamente, de hospitais que tratam esse tipo de coisa. O hospital que trata do corpo, que é o hospital que a gente conhece, os ambulatórios da vida e tudo mais. E os hospitais que, no geral, tratam dessa questão da consciência. Vamos pensar até assim, a nível espiritual, é o chamado hospital igreja. Então a gente tem os hospitais físicos que tratam o corpo e as igrejas que tratam o espírito. Nas duas situações, isso dá muita polêmica quando eu falo isso nas minhas palestras, viu gente? Mas o meu maior desejo como ser humano seria ver todos esses hospitais vazios. Eu queria chegar num momento em que acabou, não há mais a necessidade de você ter que ir num hospital pra cuidar da sua saúde física, nem precisaria uma igreja pra cuidar da sua saúde espiritual mental. Ou seja, o dia que todas as igrejas e todos os hospitais perderem o propósito de existir, é o dia em que o ser humano atingiu a sua essência, é o dia em que o ser humano manifesta aquilo que tantos e tantos profetas, tantos e tantos iluminados, os chamados avatares, né? Por alguns segmentos da sociedade, entre eles Buda, Cristo e tantos outros que a gente poderia ficar conversando sobre cada um deles aqui e que não é o propósito. Mas por que eu estou falando isso? Por que você fala, Alberto, isso? Porque o preconceito é o principal fator da desinformação. E como eu estava dizendo, quando você não gosta de alguém, você não ouve esse alguém. E por mais que você não goste dessa pessoa, ela fala coisas que você não sabe e que são importantes. E por você não gostar dela, você não a ouve, você não escuta. E aquilo que ela ensinou e que só ela ensinou, aquele outro que você adora, que você gosta, fala, 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 mas nunca falou daquela forma nem daquele jeito, que aquele que você não vai ouvir por não gostar, fala. E com isso, quem é que saiu perdendo? Foi quem você não gosta? É quem você gosta? Não! Quem sai perdendo é você. Então é importantíssimo a informação. E para você ser dono, para você ter propriedade, você precisa estudar, você precisa ler, assistir vídeo de quem você gosta, de quem você não gosta. Ou ler livros de quem você gosta e de quem você não gosta. Então, no mercado brasileiro, foi lançado há um ano atrás, e depois eu vou falar aqui para vocês, eu vou até colocar o vídeo dele, é o Rômulo Gomes Queiroz. Olha que legal, o Rômulo me enviou esse vídeo, eu comprei esse vídeo dele, e ele fez a grande gentileza de fazer a sua dedicatória, ele também tem meu livro com a dedicatória. E foi um livro lançado, desde o lançamento desse livro, na data aí que vocês estão vendo, eu não me recordo agora de cabeça, mas enfim, desde o lançamento desse livro, que eu estou aqui para mencionar, falar, galera, tem mais um livro dentro do mercado brasileiro. Mas eu não queria falar do livro sem antes ler. E o Rômulo, gentilmente, antes de escrever seu livro, me chamou, me convidou para ler a prévia, ele tinha me mandado inclusive os artigos originais, os arquivos originais para eu ler, pela pandemia, pela falta de tempo, trabalho, enfim. Acabou que ele conseguiu publicar o seu trabalho, e está aqui, assiste o que o Rômulo tem para falar do trabalho dele. Olá pessoal, tudo bem? É um prazer estar no canal aí do mestre Alberto Bacelar, grande amigo. Alberto, muito obrigado aí pela oportunidade. Meu nome é Rômulo, eu sou aquarista há mais de 10 anos, e escrevi um livro sobre aquário marinho, que é esse livro aqui, Aquário de Recife de Corais, Teoria e Prática. Vocês vão achar esse livro no clubedeautores.com.br, tá? Vocês digitando lá no Google esse nome aqui também, vocês vão achar esse livro. Eu tenho também um Instagram, que é rgqfotografia, arroba rgqfotografia. Eu queria falar um pouco sobre o meu livro, tá? Esse livro, como eu já falei, ele aborda diversos assuntos, eu separei aqui algumas partes. Por exemplo, a gente tem aqui sobre toda a hidráulica do aquário, de forma detalhada. Então eu mostro aqui os principais métodos de descida de água, de subida de água no aquário. Outro assunto interessante também, eu falo de forma detalhada aqui, a construção de um suporte, né? Que seria o móvel do aquário marinho, né? Entre outras coisas, eu falo também sobre a química da água do mar. Deu uma tabela aqui com toda a concentração de todos os elementos químicos da água do mar. Outro assunto interessante, eu falo sobre sistemas de filtragem. Aqui tem todos os sistemas de filtragem, pessoal. Inclusive alguns que não são tão utilizados, mas que tem excelentes resultados, como reator de enxofre, eu tenho aqui explicando ele de forma detalhada. Inclusive eu uso ele no meu aquário marinho, né? Sobre doenças, né? De peixes, de corais, algas, né? Então tem aqui, ó, as formas de algas mais comuns que aparecem em aquário marinho. Tem também, como eu sou fotógrafo, eu fiz também uma atlas, né? De todos, não de todos, mas a maioria dos peixes marinhos utilizados em aquário marinho, né? Que são criados em cativeiro. Tem aqui também, como eu já tinha falado, né? Sobre doenças de peixes, né? As doenças, as causas, efeitos e as soluções. Tem também um atlas de quase todos os tipos de corais, né? Principalmente os que estão à venda no Brasil, inclusive corais SPS, tá? De forma também bem detalhada. Tem também um guia rápido, que o pessoal gosta bastante, que fala sobre causa e efeito, né? Todos os principais problemas que acontecem no aquário marinho. E tem também um guia prático de construção de alguns equipamentos para aquário marinho. Aqui, por exemplo, um ATS, que é um projeto que foi eu que desenvolvi, né? E com a ajuda de alguns amigos, consegui construir esse ATS todo em acrílico. Então esse livro tem bastante coisa, pessoal. E foi um... Eu tive um bom feedback das pessoas que já compraram o livro. Elas gostaram bastante. E é isso aí. Mais uma vez eu queria agradecer ao Alberto e a todos os seguidores aí. Qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo pelo Instagram. E podem me chamar aí, que a gente vai estar à disposição de vocês, tá bom? Um abraço aí. Até mais. E assim, tem até alguma curiosidade. O livro dele, o Aquário de Recife de Corais, Teoria e Prática, era o mesmo título que eu ia dar ao próximo livro meu. Não é meu livro esse livro, tá, gente? Não vai confundir aí, achar que é o segundo trabalho do Alberto, não. Esse aí é do Rômulo Gomes Queiroz. E eu ia fazer o título desse jeito. Mas até você ver como o universo é interessante. Eu não sou muito adepto da prática. De ensinar, que nem eu aqui. Ó como é que troca o LED. E lá, mostrar filmando, tirando a solda. Ó como é que... Ó como é que faz. Ó como é que... Todo mundo sabe que eu não tenho essa pegada de mostrar o passo a passo, filmando com foto. Porque isso gera, na minha forma de ver, tá? Assim, isso faz com que a pessoa preste menos atenção ainda. Então, uma das formas didáticas que eu tenho de fazer você prestar atenção e aprender, é ter que me ouvir. Gostando ou não de mim, criatura de Deus. Sendo assim, o livro do nosso querido Rômulo, eu até comentei com ele. Eu concordo praticamente com 90%, talvez mais, do trabalho dele. Tem alguns pontos específicos que eu faço uma metodologia diferente. Não é que o que está escrito lá está errado, tá? Não é isso. Não é isso. Mas são conceitos e formas de interpretação das quais eu não compartilho daquele jeito. Mas o livro é muito bom. O livro traz muitas, principalmente, informações básicas, essenciais. É um livro que vai ficar aí durante muito tempo. Realmente não tem um vínculo comercial. Isso é muito bom também. E eu indico a leitura sim. Vale muito a pena. Rômulo, parabéns pelo seu trabalho. E em breve a gente vai estar se conhecendo pessoalmente quando você vir a São Paulo. Mas voltando ao nosso tema principal, né? E olha só. Esse vídeo surgiu por consequência de um grande amigo. Mais um grande amigo. William Barbosa. Faz parte de alguns dos grupos de WhatsApp que eu faço também. E é engraçado. Porque para a gente poder baixar todos esses produtos que eu estou fazendo aqui, que eu estou falando aqui, tirar essas fontes que você está tendo, aquilo que eu falei, dentro dessas explicações dos nossos vídeos, a gente explica que você precisa ter substrato de fixação. Entre esses substratos que ajudam você a controlar esses nutrientes, está o cascalho e a rocha viva, né? E aí eu falando, às vezes eu mostro e falo, poxa, os rimless da vida, esses aquários sem trava, eu gosto de pouca rocha. Berry bottle, aquário fininho e tudo mais. Aí eu brincando, o William falou assim, olha que legal o que ele falou assim, Alberto, os caras hoje não querem skimmer, não querem cascalho e não querem rocha. Quer dizer, estão tirando o skimmer, estão tirando as rochas, estão tirando os cascalhos, né? Aí ele falou, agora só falta o cara querer tirar o vidro também. Eu falei, William, eu vou falar isso do meu canal, porque realmente faz sentido. Gente, você precisa montar o aquário, sabe? Não como você gosta, mas como é na natureza. Aí tira o skimmer fora, que é o que substitui as ondas do mar, nas marés, no sentimento. Tira a rocha, que é aquilo que faz com que você tenha zona aeróbica e anaeróbica, aeróbica e anaeróbica para a nitrificação, para o ciclo do fosfato acontecer e outros mais. Mas tira o cascalho, porque o cascalho blinda fosfato e o cascalho alto causa isso, causa aquilo. Não, se fosse assim, nenhum dos aquários que eu monto até hoje em mais de quase 40 anos dariam, certo? Vocês concordam? E assim, William Barbosa, você foi muito, mas muito feliz, meu amigo. Muito feliz na colocação disso aí e é bem por aí. Mas vamos lá, vamos dar continuidade. Título, controle de alga e forma definitiva de acabar com isso. Silicato, nitrato e fosfato. Gente, eu tenho total e absoluta convicção de que 100% ainda temos o livro. O livro está disponível e isso aqui faz parte do que está... do conteúdo dessa aula de hoje, desse vídeo de hoje. Dessa aula é ótima, mas não deixa de ser. E há uma coisa que eu aperto sempre a mesma tecla, insisto, 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 insisto. Vamos lá? Comigo. Absolutamente tudo que tem no aquário é o aquarista quem põe. Não vai aparecer um robalo dentro de um aquário de recife de coral se alguém não colocar. E 99% das vezes o alguém é o proprietário do seu aquário. É possível sim ter algo que o aquarista não colocou, que ele não sabe que estava lá dentro. Mas do nada não veio. Do infinito e além não foi. Alguém providenciou o input desse produto lá dentro. E isso vale para iluminação, para quantidade de bomba, para marca de bomba, para tudo, tudo. Suplemento, tudo que está no aquário é o aquarista quem põe. E isso estando resolvido, vocês concordam que é impossível você dizer para mim, não Alberto, meu aquário tem cocô de galinha, mas foi uma reação química que surgiu. Isso não será possível, não será possível. Então você pode até ter a fórmula química, os compostos, as moléculas, que juntando elas de forma específica, de forma específica, daria como resultado final o tal cocô de galinha. Mas você não vai achar isso em forma de cocô de galinha. Você vai achar os componentes químicos. Dentro do cocô de galinha tem fosfato, tem nitrato, blá blá blá. E você tem dentro do seu aquário fosfato, nitrato, que veio de algum lugar porque você permitiu. Gente, presta muita atenção no que eu vou falar agora. Você tem no dia a dia duas fontes de input dentro do seu aquário. Vamos falar em português. Você tem no dia a dia duas fontes que são responsáveis pela entrada de produtos, de nutrientes orgânicos e inorgânicos, material particulado principalmente também, que é você quem coloca dentro do seu aquário. As principais fontes desses produtos são, em primeiro lugar, a água salgada. Não importa, presta atenção no que a gente vai falar, para você não se perder na sequência. E lá no final você vai entender muito da teoria e da prática desse ensinamento de controle de alga. Não importa se essa água salgada que você está utilizando é natural ou artificial. Se é natural ou se é proveniente da mistura de uma água com sal marinho. Então, a primeira fonte de coisa ruim vem. Um, marca no que se refere a água artificial. Um, marca de sal com porcaria dentro. Ok? Existe algum sal com porcaria dentro? Algum sal marinho para uso em aquário? Resposta, 100% não. Não existe. Não há nenhum sal em que se eu parar de usar o sal que eu uso, passar a utilizar o sal em questão, vai acontecer de matar meus corais, porque o sal tem arsênico, tem veneno de qualquer tipo. Enfim, não existe isso. O sal marinho pode ter diferença em quantidades de material inorgânico. Tipo, um tem mais cálcio, o outro tem mais magnésio, um tem mais iodo, o outro tem menos... Enfim, mas não a nível tóxico. Nada relacionado a nível tóxico. Ok? Então, essa primeira fonte de input seria o sal. Portanto, vamos riscar o sal, porque o sal não faz parte de algo que você está usando. Usando corretamente, tá? Porque se você usar o sal mais, uma densidade maior ou menor, vai dar problema. Então, partindo da premissa que você está usando o sal, conforme a bula, conforme o fabricante da marca do sal que você está utilizando ensina. Primeiro ponto é o sal. Segundo ponto é a água natural, onde você não vai pôr sal. Você está pegando a água pronta e utilizando. A fonte, o local. Se esse local vir com partícula ou material inorgânico proveniente do litoral, do continente, por desembocaduras de rio, fós de rio, saída de esgoto, etc. Está aí o primeiro ponto, o primeiro input que tem que ser controlado. Ok? Então, a primeira fonte de nutriente indesejável é da água natural que você está usando. Opa! Então, a água natural é uma porcaria, não deve ser utilizada porque você não tem controle sobre ela. Não! Há formas de você fazer, analisar, e isso eu indico nessa questão, nesse caso eu indico sim fazer um teste sobre isso. Você tem o hábito de usar sempre uma água natural e tudo que vai vir daqui pra frente você usa de forma correta, mande fazer uma análise, não é fazer testezinho, mande fazer uma análise da água do mar, verificar inclusive presença de coliforme fecal, tudo isso. Porque isso dá alga. Então, às vezes você pega a água numa praia limpa e acha que aquela água está bonita e você mediu fosfato, mediu nitrato, mediu sílica, mediu amônia, e está tudo bem, então não é da água, a água é boa, a água é limpa. Não, não é. Pode ter contaminação de metal pesado, de esgoto, então é necessário você fazer uma análise bioquímica em laboratórios específicos. Procura uma faculdade, uma universidade de biomédica da sua região e pede pra fazer uma análise detalhada, uma análise, não é teste, não é teste, análise da água. Comprovada que a sua água natural está com qualidade e o sal também está, vamos ao segundo estágio. Qual é o segundo estágio onde pode vir silicato, fosfato, nitrato, blá, blá, blá? A água doce utilizada na mistura do sal. Olha a sequência, hein? Água doce misturada na mistura do sal. A água doce, ela vem da torneira. Deixa eu ler uma coisa aqui que eu peguei na internet pra vocês, que eu achei muito interessante. Praticamente existem cinco tipos diferentes de elementos presentes na água da torneira e que pode ser considerado, de certa forma, apesar de não tóxicos aos seres humanos, poluentes. A primeira delas, eu vou, não vou falar uma por uma na sequência, eu vou dar uma geral. Material particulado inclui sílica, olha só o primeiro material da reportagem, do estudo, sílica, que são resíduos desegregados do metal de tubulação e coloides. Essas partículas em suspensão podem entupir filtro, válvula, tuba de membrana e tal, e membranas de ultrafiltação de osmose reversa. Tá aqui, uma das principais causas de algas em aquário, principalmente de atomáceas, águas primordiais, águas fundamentais, eu não sei o termo biológico pra isso, mas aquelas que aparecem primeiro, são as marronzinhas de atomáceas, e é por conta da sílica que acaba promovendo o entupimento de filtros, etc., e de membranas de osmose reversa. Portanto, a sílica que está presente na água da torneira, em maior ou menor qualidade, vem daí. Presta atenção no que eu acabei de falar, criatura de Deus. Osmose reversa, sílica, presente na água da torneira, em maior ou menor quantidade. Significa que a quantidade de sílica em cada torneira é diferente, não apenas de uma cidade para outra, de um estado para outro, de uma rua para outra, de um bairro para outro, mas de uma casa para outra. Muitas vezes já aconteceu isso. O material particulado é visível como uma névoa ou turbidez, detectado através de filtração combinada com métodos gravimétricos ou através de microscopia. Vale a gente deixar claro que essa sílica vem, muitas vezes, de resíduos de vidro, de rocha com restígios cristais de vidros presente no cascalho, no percurso do rio ou do local de onde a água em questão está sendo proveniente. Assim, não é porque eu li na internet que fulano usa a água da torneira e gota lá as coisinhas, tal, tal, e nunca teve problema de alga, que você na sua casa vai botar a mesma água da torneira, a mesma, aspas, a água da torneira e não vai ter problema de alga. A água dele não é a sua água. A água da torneira do seu vizinho não é a água da torneira da rua de baixo ou de cima. Pode haver perfuração de cano, contaminações, etc, 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 etc. E até, às vezes, por decantação, alguns produtos ficam presos no fundo das tubulações e quando a pressão aumenta, principalmente à noite, ele joga sujeira, muitas vezes, na caixa d'água, enfim. Há uma variável infinita, há condições infinitas de sujeir, de formas de sujar essa água. Então, não tem outro jeito, não tem outro jeito de tirar a sílica da água, a não ser pelo filtro de reverso osmose, desde que ele não esteja saturado, saturado. Detalhe, TDS não detecta isso. Se sua água estiver com sílica, meus TDS está zero. Eu posso usar água que ela é zero, Alberto. Não tem sujeira, tem, e muita. Às vezes, sua água do TDS zero está imunda. Às vezes, um TDS alto pode ser uma água melhor, porque passou pelo reverso osmose e o nível, o percentual de sujeira inorgânica de partícula que vai causar alga é mais baixo do que aquela água de TDS zero que você faz questão de ter. Portanto, cuidado com isso. Cuidado com essa fonte. Cuidado! Tá bom? Assim, nós temos que ensinar algo que sirva para a rua A, B, C, cidade A, B, C, bairro, país, mundo. Qual é o padrão mundial para tirar essa sílica da água? Reverso osmose. Reverso osmose. Então, não tire por base aquele que faz algo e deu certo e que contra fatos dá um argumento, porque esse fato está baseado num experimento individual. Uma das coisas que eu até estava conversando com o Romulo, é sobre essa questão da gente publicar algo e dizer, isso aí serve, porque eu já fiz no meu aquário e deu certo. Seu aquário não é parâmetro. Quando você faz, nem os meus, depois de eu ter montado, eu não tenho ideia de quantos aquários eu já montei até hoje, porém, até agora, dentro da metodologia que eu tenho, eu tive 100% de sucesso em muitos aquários. Então, eu posso arriscar dizer que o sistema Alberto Bacelar Aquashow funciona de forma coletiva. Se amanhã ou depois, um aquário, dois aquários, a cada cinco aquários, um, dois, dá errado, opa, algo tem que ser corrigido. E foi isso que o Alberto Bacelar fez a ponto de chegar e botar a cara a tapa, hoje, ok? Então, gente, tirar a sílica da água por onde? Já foi falado. Vamos continuar. Os materiais inorgânicos dissolvidos, entre eles, sólidos, gases, íons de cálcio, magnésio, tem na água da torneira, hein? Dissolvidos das formações rochosas, gases como dióxido de carbono, que se unizam na água de forma ácido carbônico, silicatos, lixiviados de leitos arenosos de rios ou de recipientes de vidro, íons ferrosos de ferro, o ferro mais, mais e o férrico, FE mais, 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 né? O ferro dois mais e o férrico três mais, liberado de tubos e superfícies de ferro na passagem da água, íons de cloreto e fluoreto, das extrações de tratamento, fosfatos de detergentes e fertilizantes utilizados, tudo isso tem na água da torneira, água da torneira, nitratos de fertilizantes também utilizados, assim como os fosfatos, além de íons de alumínio, manganês, cobre, 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 alguns lugares tem níveis de cobre muito alto na água da torneira, e corais morrem porque a pessoa não passa no reverso osmose, reverso osmose, então tudo isso, entre outras, etc, etc, significa que tem muito mais porcaria que está presente na água da torneira. Assim, o sistema de filtração de quatro estágios, para aquários, ele é feito num padrão onde é possível remover 100%, não, não adianta inclusive você colocar quatro partes, quatro tubos de resina, quatro no prazo, não é água destilada, aquela água que sai lá no final, por melhor que seja o seu trabalho, por melhor que seja o seu sistema de purificação, ela não pode ser usada numa hemodiálise, por exemplo, em um ser humano ou um ser vivo, não pode, porque para passar para a hemodiálise, para ser utilizada dessa forma, há outras formas de purificação da água, mas, dentro do que a gente consegue, para um organismo vivo, que é o aquário, seja ele de plantado, doce, coral, etc, o padrão final da água, de um purificador de quatro estágios, ele é mais que suficiente, desde que haja manutenção, haja, como é que eu digo, troca dos filtros, que não haja saturação, e não tire o TDS, como base criatura de Deus, TDS não serve, TDS é um dos fatores de análise, sabe quando você está com uma dor de dente, você vai no dentista, o dentista tira o raio X, olha o raio X, e usa o raio X, como auxiliar de diagnóstico, assim como, todos os exames pré-operatórios, ou pré-tratamento que você faz, você vai, estou com dor aqui, aí o médico vai, analisa, tira a radiografia, olha, é possível, faz a tomografia, faz a ultrassonografia, é possível que seja isso, o diagnóstico final, de tratamento, não é possível, mediante um exame, a radiografia por si só, não diz que o dente tem sim, que tratar canal, a gente está cansado de ver casos, que parece abscesso, parece, e é uma variação anatômica, do paciente em questão, há uma alteração, o cara tem uma célula, um seio a mais, dentro dos seios, que estão presentes na face, enfim, uma série de outros fatores, que muitas vezes, camuflam, faz com que você tenha, uma leitura errada, do diagnóstico, então, o TDS, é um, dois métodos, mas, uma das formas, mais, assim, eficientes, que ajudam o TDS, no diagnóstico, da qualidade, da água doce, é o olho humano, é você olhar, e falar, cara, eu não estou fazendo, usando um sal ruim, eu estou usando, um filtro de quatro estágios, e não estou usando, o que vem daqui para frente, que eu vou falar no restante do vídeo, só pode ser o TDS, que está vencido, que está, apesar de zerado, a sílica, pode estar presente, e outros produtos, pode, inclusive cobre, pode estar presente, que está fazendo com que a coisa aqui não dê certa, então, troque a sua membrana, de reverso osmose, e isso é proporcional, leia na bula, o fabricante, está dizendo para trocar ela, depois de quantos litros, você precisa ter um controle disso, você precisa, você precisa notar, quantos litros estão fazendo por semana, em média, olha, meu aquário evapora 10 litros por semana, aqui está dizendo, que ela depois de 100 litros, tem que trocar, opa, e eu não, e eu uso água natural, eu só uso água para evaporação, eu não uso para preparar sal, evapora 10 litros por dia, se você usa para preparar sal, eu faço 10 litros de evaporação por dia, mais 10 litros de TPA por mês, ou seja, 10, 10, 10, 10, 40 litros para evaporação, e 10 litros para preparar, meu aparelho, filtra, me fornece, 50 litros por mês, de água de reverso osmose, o fabricante da membrana está dizendo, 50 litros, ele pode filtrar até 100 litros, ou seja, depois de dois meses, deu 100 litros, venceu, eu tenho que trocar o reverso osmose, criatura de Deus, de novo, não estou dizendo que você vai trocar o reverso osmose a cada dois meses, tá, leia a bula, ok, vamos dar continuidade, o papo está bom hoje, né, o papo está bom hoje, assim, silicato resolvido, fosfato resolvido, nitrato resolvido, fonte de água, próximo passo de onde vem, essas porcarias que você está pondo no seu aquário, Alberto hoje está possuído, alimento, oh meu Deus, alimento, um pouquinho, o peixe é 10 vezes o pouquinho, que precisa, o seu pouquinho é 10 vezes mais do que precisaria, gente, eu sei que é duro, eu vi fotos essa semana de um hepatos que parecia uma fubeca, o hepatos parecia uma bola de futebol americana pintada de azul e preto, eu olhei e falei, coitado do peixe, meu Deus, ele está sofrendo com obesidade, obesidade mórbida, daqui a pouco ele vai estar no discovery lá para fazer bariátrica e por aí fazer tratamento, gente, não é assim, o animal dentro do aquário ele tem que se exercitar, e como é que ela faz isso? Bota uma esteira, não, circulação, agora a maré está morta, olha lá, a maré é morta, bombas algumas ligadas, outras não, daqui a pouco a maré é cheia, opa, ele tem que se mover, a água para passar nele, ele tem que ficar anatômico, ele tem que planar, ele não gasta energia para fazer isso, gasta, e quando você põe, ele passa o dia todo, e quando o peixe passa fome, ou melhor, quando o peixe tem necessidade de comer, há uma diferença, você aí que está me ouvindo, você nunca passou fome, você tem vontade de comer, passar fome, a gente sabe o que é, quem passa fome, passar fome é um dia, é dois dias, é três dias, e não tem o que comer, aí você passa fome, aí eu estou com vontade de comer, vai lá já come, senão eu fico irritadinho, aí eu fico de mau humor, se não tiver o que eu comer, não aprendeu nada, então muito cuidado com isso, o animal na natureza, não tem freezer, não tem geladeira, não tem potinho da tetra, da poitara, não tem potinho, sabe, e graças a Deus, não tem a sua mão de alimentar, nori, ah, eu tenho aquário, eu tenho tangues, eu tenho hepato, eu ponho nori, quando é que você põe nori, eu ponho a ração, Alberto, eu ponho um pouquinho, todo dia, todo dia, um pouquinho, o aquário produz alimento, todo dia, aí eu ponho um pouquinho, já começou o erro, aí nori, nori eu ponho, porque olha, aí o cara prende, sabe aqueles prendedor, sabe, você põe dentro do aquário com ventosa, ou aquele de acrílico, que você segura e põe, aí o cara deixa aquele nori, pota de manhã, vai no outro, e fica o dia todo, aí o passarinho vai lá, e bica o piste, o passarinho vai lá, e bica, o grãozinho de trigo, de milho, de querela, de quirela, enfim, não lembro agora do termo, olha, tá até fugindo, de tanta bronca que eu fico disso, não pode fazer isso, não pode, corta o nori, tirinha, joga lá dentro, desliga a circulação, o peixinho comeu um, comeu outro, você percebe que quando ele mastiga, um monte, um monte de partícula, do pedaço de nori, é muito comum o peixe botar a ração na boca, e cuspir, aí ele não tá comendo, ele comeu, o problema é que ele tá particulando, ele tá fragmentando, o beta faz muito isso, ele põe na boca e cuspa, ele não tá comendo, ele não vai morrer, tem gente que tem beta assim, há quatro, três, quatro, cinco anos, ele bota com a comida e cuspa, tira aquele grãozinho, porque aquilo ali, é fonte de nitrato e fosfato, então, depois do sal, depois da água doce, o próximo passo, a fonte do seu fosfato, do seu nitrato, principalmente, a amônia e nitrito, nitrito, a gente nem fala, né gente, pelo amor de Deus, eu acho que assim, das imbecilidades que a gente comete no aquarismo, nada é maior do que gastar dinheiro, se eu já sou, se eu já vejo, já ensino uma técnica, que faz com que você não tenha necessidade, de usar teste, pra medir isso aí, o cúmulo da, da falta de conhecimento, é fazer teste de amônia e nitrito, né, porque o que, um aquário que tem amônia e nitrito, cara, ele tem que estar fedendo, não faz sentido isso, o nitrato, beleza, e outra forma de, é, assinar embaixo, sabe, sou incompetente, é resolver problema de nitrato e fosfato, com TPA, com troca parcial de água, aí, aí descambou de vez, né, e tem muitos profissionais, profissionais, não são amadores, profissionais da área, baixando nitrato e fosfato, através de TPA, tem que fazer TPA, fazer TPA, e em momento algum fala pro cara, para de pôr comida no seu aquário, criatura de Deus, ele não vai falar, porque ele vai me pagar direito autoral, se falar isso, vou lá exigir, então, é assim, cuidado com o alimento, cuidado com o alimento, porque você tem 99, eu tô pra dizer que quase 100% ou mais, se é que isso é matematicamente possível, a chance do seu fosfato e do seu nitrato estar alto, é em função disso, ah, mas eu parei, já faz uma semana que eu não ponho comida, faz um mês que eu não ponho comida, e não baixo nitrato, e não vai baixar mesmo, todo esse processo, se o ciclo de nitrogênio leva 30 dias, o ciclo de nitrogênio se transformar em nitrogênio gasoso, que é o do nitrato virar nitrogênio gasoso, e sair do sistema, demora, fio, demora, já falei isso, o prédio cai em 1 minuto, 30 segundos, você destrói um prédio de 20, 30, 40 andares, mas vai reconstruir ele, pra você ver o tempo que leva, então, é demorado, sal, água, e comida, incluídos, nóis da vida, que eu dou pro meu aquário, qual é a outra fonte que tá faltando, só tem mais uma gente, e não é, cascalho, não é Jauber, que blindou, e o nitrato tá lá, e o fosfato tá blindado, não é a rocha que tá contaminada, porque era de outra aquária, e ela veio contaminada com um fosfato, não, não é, a próxima fonte é, comida de coral, alimento pra coral, sal, água, alimento, particular do ração, alimento pra coral, fechou, você, que reclama da minha metodologia, reclama dos meus métodos, reclama que eu não faço teste, me fala qual é a outra fonte real, não me venha com balela, não venha dizer que ela veio da Alimeda, que ela veio, porque não há prova nenhuma científica disso, o que existe muito, existia, graças a Deus tá parando, são relatos de que, olha, eu acho que, ou você pegar o cascalho, balançar dentro da água, água zero de fosfato, o pessoal, o pessoal faz isso, pega a água, tá zero de fosfato, aí pega o cascalho, suga o cascalho, agita, aí mede fosfato lá em cima, claro, claro, o fosfato tá numa reação química aprisionada, onde ele tem que existir, onde ele deve existir, porque se você pegar um pedaço de coral SPS, que detesta fosfato, detesta nitrato, cortar o pedacinho do coral, amassar, botar numa água, chacoalhar e medir, não conteste, fizer uma análise, vai tá cheio de fosfato, vai tá cheio de nitrato, porque faz parte da biomassa do ser, das coisas que estão presentes dentro do aquário, assim, o quarto e último, a quarta e última fonte, de origem de alga, morre, a partir do momento em que você, não polui o seu aquário, com alimento para coral, cuidado com patezinho, cuidado com líquido, cuidado com aminoácidos, cuidado com um monte de coisa, você usa vodka, bababá, bababá, não precisaria usar, se você parasse de sujar o seu aquário, você usa, mídia para combater fosfato, mídia para combater nitrato, gasta dinheiro com isso, você usa, porque você, tá botando, tá jogando dinheiro fora, até carvão ativo, o carvão ativado, vocês perceberam, faz muito tempo, que eu não falo mais de carvão ativado, inclusive eu não boto nem na lista, quando as pessoas me perguntam, Alberto, me dá a lista dos seus suplementos, que eu vendo pela internet, muito graças a Deus, o cálcio nitrato, olha, o cálcio, hidróxido de cálcio cloreto, o magnésio, o iodo e o buffer, eu tinha como padrão, botar o carvão, eu parei, por quê? Porque a gente percebe, que chega um momento, em que se você não polui, o carvão ele se faz útil, e necessário, os primeiros 10, 12 meses, quando você monta o aquário, é importante ter, é importante, ele é um método auxiliar, como o TDS é, para saber a qualidade da água doce, mas por si só, o carvão não resolve, não é, então o aquário já maturado, depois de um ano, um ano e pouco, você ter que pôr, o carvão todo mês, está jogando dinheiro fora, por quê? Porque a mão pesada do indivíduo, não sabe, não entende, que ele precisa controlar, esse input, essas quatro fontes, então, uma dica, legal, assista, todos os vídeos do Alberto Bacelar, porque como controlar, cada um desses quatro elementos, existem vídeos explicativos, TBC, tira a bunda da cadeira, tira a bunda da cadeira e vai estudar, se você fizer isso, leia o livro do João Carlos Basso, leia o livro do Sérgio, leia o livro do Alberto Bacelar, leia o livro do Romulo, do nosso amigo Romulo, leia todos os outros demais livros, me perdoe, me desculpe se tem mais algum, o Tâmide, lembra do Tâmide, que sempre comandou e organizou todas as conferências até agora, Tâmide tem uns livretinhos, tem uns livros que ele publicou também, várias informações interessantes, bem legais, metodologias, formas diferentes, independente de, sabe, leia artigos e leia, mesmo aqueles artigos de português, você que é professor de português, e começa a ler um artigo, e o cara escreve errado, sabe, bota lá, sei lá, bota extinção com cedilha, e cedilha são, qualquer erro idiota desse, bobo, muitas vezes o seu preconceito é tão grande, você fala, meu Deus, o cara que não sabe escrever nem essa palavra correta, vai saber ensinar o quê? Não é assim que funciona, não é assim, aquele ignorante, aquele analfabeto, tem algo de conhecimento que você não tem, ele é bom em algo que você não é, então, diz para se de conceituar com antecedência, pare de ser preconceituoso, pare de ter preconceito das coisas, das pessoas, porque cada ser humano, cada coisa que acontece no nosso universo, é um professor, está aqui para ensinar algo a você, inclusive a ser tolerante, só porque ele não entende, só porque ele não sabe, recentemente, um seguidor, um cliente, o Carlos, ele veio na minha empresa, e ele está montando um aquário de beta, e ele se sente, indigno, indigno é a palavra, de vir aqui e me incomodar, porque ele só quer um beta, eu sei tanta coisa, eu tenho tanto conhecimento, gente, eu falo, meu querido, o maior presente no mundo que você me dá, é vir até aqui me incomodar, é vir até aqui, sugar tudo que eu tiver de conhecimento, para você aplicar para o seu beta, ter uma qualidade melhor de vida, porque eu sempre digo e repito, conhecimento bom, é conhecimento passado adiante, passado à frente, nós estamos num momento, em que por conta disso, por não gostar do candidato, por não gostar do religioso, por não gostar do time, a gente nem ouve, você ouve aquilo que você gosta, aquele que você já conhece, aquele que faz, que mérito há em você ter paciência, com quem você gosta, com quem é legal para você, mérito nenhum, não está aprendendo nada, sabe, você não está aprendendo nada, para você aprender, você tem que ouvir, aqueles que você discorda de você, e aprender a ouvir, não significa não deixar a pessoa falar, não dar atenção, não prestar atenção, a pessoa está lá, falando com você, você não gosta dela, e você dá no celular assim, aham, aham, o que você falou mesmo, aham, ah tá bom, eu vou ver, é assim que você se sente, digno, inteligente, culto, evoluído, cara, eu estou cansado, de receber clientes, que vem aqui, para comprar coisa, para falar, a pessoa faz uma pergunta, eu começo a responder, a explicar, com toda a boa vontade do mundo, e aí a pessoa pega o celular, e fica, sabe o que é que eu faço, melhoro ainda mais, explico com mais detalhe ainda, por quê? porque a minha parte eu faço, ele não está fazendo a dele, o compromisso é dele, a responsabilidade é dele, não é minha, porque eu estou aqui para fazer, para ensinar, ele está ali para aprender, eu fiz a minha parte, opa, mérito, pontos positivos, eu vou deitar, e feliz da vida, cumprir mais uma missão, que foi me designada, mas aquele cavalheiro, que foi lá aprender, vai na aula, fica lá, professor falando, e o cara fica no celular, namorando na hora da aula, vendo, né, bobagem na hora da aula, com o celular, ou fica lá, sabe, com um olho no peixe, outro, ou como é que fala, um olho no peixe, outro no anzol, no prato, um olho no peixe, no gato, olha, um olho no peixe, outro no gato, sem prestar atenção em nada, não tem foco, não tem direcionamento, o que é isso? Lembra dos 4F? Você só lembra de 3, né? Fé, foco, força, e, pra quem achar que você não consegue, quem quiser saber o 4F, não entendeu? Me chama no WhatsApp, aliás, no WhatsApp, você vai ter meu livro, você vai ter meus suplementos, você vai ter mais informações, e vai ter muito mais, é, condições da gente conversar, eu penso que esse vídeo, é, com toda certeza, junto com, acho que a terceira conferência, princípios básicos, escreve, aqua show, princípios básicos, vai aparecer um vídeo de 40 minutos, eu considero um dos melhores vídeos, que eu fiz até hoje, o melhor vídeo, de conhecimento essencial, que você não pode deixar de ter, seja você, lojista, de um dia, lojista de 100 anos, seja você, aquarista de um dia, aquarista de mil anos, seja você, o aquarista, que acha que luz, só, só, pode ser comprada, por lumes e por par, ou seja, aquele aquarista, que você acha que a luz, você consegue ver, comprar baseado no, acende aí, essa luz não presta não, não importa isso, a propedeutica, sua experiência, vale mais do que qualquer pedaço de papel, qualquer vídeo no YouTube, qualquer criatura de Deus, que vai falar bobagem para você, sendo assim, estude, compre o livro do Alberto, pelo WhatsApp, compre o vídeo, compre o suplemento, compre coisas, que são, adubo, para a sua, para a sua vida, para o seu conhecimento, olha que interessante, para que você, se dispa do preconceito, você precisa ter, humildade, humildade, as pessoas confundem humildade, idiotice, com, pobreza, com pobreza, com babaquice, me desculpe o termo, sabe, quando você olha uma pessoa, e ela está com aquele vestidinho, de chinta, um shortzinho, uma sandália havaiana, lá com um prego enfiado, e olha, fala, ai, que pessoa humilde, ela não é humilde, gente, ela é pobre, ela é pobre, ela não é humilde, aí olha aquele outro, que está com sapato, com a mão, dentro de uma Lamborghini, numa Ferrari, sabe, feliz da vida, tirando o selfie, ai, a humildade passou longe, hein, por quê? Reconhecer o seu estado econômico, seu estado de prosperidade, humildade, desde quando isso é falta de humildade, reconhecer que você conhece, que você sabe ensinar, que você é um bom aluno, que você é um bom professor, que você é um bom pai, um bom marido, desde quando isso é ser metido, arrogante, sabe, a falta de humildade está em quem julga, porque a palavra, olha isso aí, anota mais uma pessoa, eu não lembro se eu já falei isso aqui no canal, humildade vem de humus, humus, uma pessoa humilde é aquela que se comporta como humus, não é o idiota que se deixa humus, que vem do fertilizante, humus, humus que vai no chão, no terreno, na terra, e não vem do sentido de ser aquele que você pode pisar, ele é humilde, então ele é humilde, ele tem dinheiro, ele é pobre, ele é humilde, pisa, não, o humus está relacionado a servir de fertilizante, de algo que faz com que um outro ser cresça, você é humilde, quando você é um bom professor, você ensina, quando você é um bom vizinho, quando você não coloca o seu som mais alto do que incomoda o seu amigo, que não gosta do seu pai, da sua mãe, do seu tio, enfim, quando você não estaciona em vaga, de que não pode, quando você não passa farol vermelho, tudo isso é ser humilde, é servir de exemplo, de nutriente bom para alguma coisa, para alguma criatura, para algum ser, para algum organismo, para alguma espécie, quando você trata bem animal, quando você é um ser humano, não é quando você reza todo dia, não é quando você torce para esse ou outro time, não é quando você reza para o santo ABC, ou reza para aquele que está lá, ou reza para aquele, não é, isso aí não vai dizer se você é humilde, se você é útil ou não à comunidade, é o fato, é o fato que vai fazer a diferença na sua vida, então, diz para se de preconceitos, seja humilde, assista, não apenas o meu vídeo, dê like, deixe de ser preconceituoso, assista, dê like, para que mais pessoas se beneficiem de conhecimentos, de todos os níveis, de todos os tipos, recado dado, meu livro ainda está disponível, ai, você fala muito, teu vídeo é muito longo, tira a bunda da cadeira, ai Alberto, não pode falar palavrão, hoje em dia a bunda não é mais não, é um, pedaço do corpo humano, assim como os peitos, o queixo, os olhos, os artelhos, os dedos, a bunda, enfim, muito obrigado meu Deus, muito obrigado aos meus atepassados, obrigado aos meus seguidores, obrigado a vocês, obrigado a minha esposa, tchau pessoal e até breve, fui!